Não compensou isso aqui? O que é isso? Os caras tão agressivão, que da hora. Melhor é que jogar com os cruzados não, né? É, velho, caralho. Vamos rir. Não, velho, você ficou olhando? Não fiquei, velho, tipo, os caras apareceram na foggy de uma vez, velho. Qualquer coisa só morre da TP, velho. Não, melhor não. Véi, você atrasou muito os caras, velho. Nossa, cara, você jogou muito. Você jogou muito, cara. Tá legal. Ah, esse cara sabe jogar. Que ótimo. Outra partida. Tem um Sky que vai tá level 2 agora, né? Na beleza. O cara sabe dar um slash hit de Zeus, hein? De Zeus, né? Ah, mano, a Triton aqui, velho. Tá legal. Tá legal. Tainha. Tem um... Tá legal. Tá legal. Tem. Tem um... Gira? Tem uma Fishinge. Fambilir... Ok,âr... Ah, o cara falou pro seu e-bot, ó, os caras sabem trocar a lane, mano O cara o que? Os caras sabem trocar a lane, falou pro seu e-bot Pior que eu tô de boa contra a trilha dos caras, velho Tô denando ainda aqui Matei Matei o Viper, cara Estão re-faneando aqui, Top Pode venir o Venom, pode venir, Top Ve que não matam o Carri E aí Caralho, mano, os caras realmente tão... Cê acha que compensa-se fazer... Basilius? Vou fazer Basilius não, velho Eu comprei outro no Talismã, porque tava na Q Mano, eu acho que você tá falando e eu não tô ouvindo, velho Tainy, tô indo... Se foi um, se foi um Se acaba de ir um... Me parece que é o Tainy E aí E aí E aí Nossa, só ladaço, velho 4 skills, early game 4 skills, early game 4 skills, early game É, eu erguei É, eu erguei É, eu erguei Caralho, achei que o Galo tinha morrido aí Sim É, eu erguei Desculpa Emagre Não Blue итоге Abando Não Eu erguei Abando Pando Não, esse cara tá tenso mano, esse cara tá me gankando aqui louco, amém. Mas eu tanquei bem o cara velho, eu acho. Tuto, deixe-me o pocho, por favor. Agora, agora, te lhe ajuda. Oh, mano, esse é stack, stack, bro, stack, bro. Help me, help me, help me, help me. Oh, mano, o cara fez um stack do lado e vem? Também não avisei mil do Zeus, né? Não, 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 não. Hum, eu já dei arcanismos. 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 El in- Bogey. I'm holy DAVID. Eu estou comissado. Isso foi o seu bom honor. Concentração. O Sven deles não morreu. Isso que é... Mismagia. Morreu, morreu, matou. Não, matou ele, matou. Então... Então... Colwins, fabricações. Ai, cara. Ai, cara. Ok, e o meio? Isso é tedioso. Como está? Che, Terror. Não viste à linha. Radiant Pink, fortificação, pode salvar eles. Qual a fortificação. A tua torre top. Tower. Use your word. A spell for rocks. It's into fire. This bores me. Ayuda arriba, mano. Invoca. Move, papa. Move, nene. Move, nene. Move, nene. Move, nene. Move, nene. Stack, stack, stack. Move, nene. Move, nene. Você vai formar bot no hall ou não? Claro. Move, nene. 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 Ah. O Viper tem Midas e Arcane, velho. Ah. Viper de Arcane. Tem Midas, hein. Um dos meus favoritos. Estou bem consciente. Arcane, conhecido apenas para mim. Algo malo está acontecendo para a sua proposta. Esta incantação de incineração. Não vou ser interrompido. Uma incantação que não se lembra. Ae, Fortificado. Nice. Vamos usar a meta para a forma. Vamos usar a meta para a forma. A enlightenment stands ready. Exhaunt Trionis. Killing Spree! Define true Arcane, Trionis! Não confiante depois disso. Então, sua poderosa está subtertão! Qual tipo de Red Custa? Olhe quem está no tecura. Aplica sua poderosa! H 모�agem! Passa o fogo. O que é um mistério? Você percebe que estão atacando a sua ponta de baixo? Orbe, acolhe meu caminho! Para a batalha! Sua ponta de baixo está atacada! Você acha que dá fé nele? Não, ela não. Mas ficou... Sua ponta de baixo está atacada! Eu vou mantê-la em mim! Um espelho que eu não lembro! Sua ponta de baixo está atacada! Só Deus disse para a batalha! Minha totalidade! Você quer que você faça para os meus poderes! Mas então, quem é? Veja a verdade! Arcanar! Não, não, não... Ah, se eu tivesse de invoca o jogo passado! O que é isso? Descubra! Concentração! É... 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 É uma das minhas... É uma das minhas... É uma das minhas... É... Enlentimento! Chaos! Meteor! O que é isso? Próximo dia Ele está tomando um desfile de desfile de desfile. Os orbs lhe voam o meu caminho. Experiência com frequência. Com velocidade. Eu sou... A gente tá cortando... 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 A gente vem aqui em cima. Estão aqui, torreiro Esses caras vão me reportar Porque eu não matei o cara E vocês falaram isso? Não sei Não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, mas aí, hum. Nossa, quase, velho. Não, mano. Caralho, por que que eu coloquei aqui, mano? Achei que a gente tinha levado essa porra. Mano, a gente, meu Deus, mano. Não tô acreditando. Ajuda a terminar rápido aqui. Que delírio, mano. Nossa, que delírio, que delírio, que delírio, que delírio é esse? Que delírio é esse? Que delírio é esse? Que delírio é esse, mano. Pega rápido, nossa. Mano, a gente tem muita sorte desses ventos lá embaixo, cara. Você não acha? O que é isso? É pra mim esses ventos lá do nosso lado aqui. Não, mano. A Link, eu acabei de ficar indie, cara. Esse talento é roubado pra caramba. Não, mano. Porra, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Isso é tedioso. Ele vai olhar em cima de você. Os Arquipex exortem! O que? Eu só não podia continuar lá embaixo. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Rola você recuperar a vida. Porque se não é sério, vai ser melhor. Não sei. Sim, sim. Eu acertei a startar alguma coisa aqui. Você vai bot? Você tem a moral de bot? Será que você mata esse cara ali? Eu estou nas suas costas, velho. Então é assim. Rex, Cyclops, mantém sua força debaixo. Você gosta de botar água? Não, mano. Não rolava a gente cheio, não. Não, calma, calma aqui. Estou calmo, estou calmo, estou calmo. O cara está de BKB, velho. Está, mano, está, mano. Estou, estou, estou indo, estou indo. É porque eu fiquei sem... Sem recursos. É, eu fiquei sem como se eu fizer nada. Não, porque tipo, os caras não estavam ali. Ai, cara, é noob, velho. Vocês veem noob, mano. Eu achei que ele estava caetando a gente, velho. Eu achei que ele estava caetando a gente, velho. Eu estava sendo caetado mesmo, velho. Ali eu já tinha tudo para usar. Eu estou assim... Para caetar, vamos ser caetado então. Vão ser caetado então, velho. Vão ser caetado. Não, mas tipo, eu achei que ele estava caetando a gente para o time dele matar ali, velho. Mas os caras já usaram essas skills tudo. O Zeus não tinha ult, o Sky não tinha ult, ninguém tinha nada mais. Ah, eu achei que ia chegar um Tiny e um Viper muito louco ali, velho. Não, não, o Viper estava do outro lado. Apenas para sua torre top. Do Arcanary, do Brasil e do Ex-Lore. Do Ex-Lore. Do Ex-Lore. As estruturas piratas são fortificadas. Ah, mano, o nego me largou muito o solo aqui, velho. Só para ir farmar, mano. E aí, o Lotto Zorb campeão. Eu sei que é o melhor time do jogo, velho. Custo-benefício é o melhor custo-benefício do jogo, velho. A Okuri abounde. Ahem. 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 Jesus. Ahem. Ahem. Que eu mantenho... Eu mantenho tudo no meu. Ahem. Ahem. Um dos rafos saibam do nosso nome. Pris-Lore. Orome dos rafos saibam das grandes doses. Ahem. 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 Não, não. Né, eu mantenho tudo no momento. Ahem. Estão me explicando que eu não devia fazer aquilo, realmente. Não devia estar tão Sven ali. Você está vivo? Está vivo. Está vivo. O Burt está brigando. Oh, buceta de teclado. Concentração. Hora de exaltar. Uma honra para me lutar. Olha o Sven estunando minhas ilusões. Que briga. Que briga. O que é isso? O que é isso? Nossa, está gerando aqui Com a velocidade de poder Precisa ver item do outro time Vamos lá Saber que eu preciso fazer, mas acho que é BKB mesmo Desenho de BKB, né? O que é isso? Puta merda essa TF lá do outro lado Tô indo, mano Eu acho que a gente deve ir pra fundo Olha o top aqui Vamos lá 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 E vão lá Vamos lá Vamos lá Tenta fazer uma brincadeira bot-linho. Uai, mano. Vai na safe, cara. Faz o que você tiver que fazer safe. Não, não. Vou... Só mandei uns bichos pra lá só pra dar um dano. A gente devia ter do santuário aqui, mano. Mas ok. Eu quero o sabidão, cara. Eu mando os bichos depois. Um bicho meu de buffzinho quebra. Quebra, né? Quebra. Vou mandar os dois e quebra rapidinho. O que que minha grana faz? Quebra, velho. Pareceu um cara do nada aqui, bicho. Eu vou mantê-lo em mente. Tenta fazer uma desigualdade, bicho. Assim. Como se deve ser. Tenta fazer uma desigualdade. Cara, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Give me, give me, give me. O time tá jogando bem, né, velho? Ah, não, é, não. Os caras ouvem essas coisas assim, é outro jogo, velho. É outro jogo, meu. De boa mesmo. Não sei por que eles não jogam assim sempre. Não tem porquê. Eu vou tentar fazer alguma... Alguma brincadeira aqui. Vamos ver se você consegue puxar. Rola de usar metamorfose urgente, Gui, porque eu tô... Mas usa, usa, usa com a Arcanha. Eu tô guardando a Arcanha até o finalzinho. Vamos lá. Tem um Tain aqui embaixo. Ah, tomei no cu, eu acho, velho. Ah, merda. Cara, eu levei uma torre e meia, mano. Nessa brincadeira aí. Tá bom. Eu vou levar o santuário agora. Eu devia ter feito o Butter. Butter esmaga mais. Eu preciso colocar o level 25, mano. Porque aí eu posso usar o Sucar. Ah, caralho. Qual é o Sucar? O que é Sucar? É o meu ult. Posso ficar usando. E aí eu sou bom nessas TF ali. Eu preciso da Butter, cara. Fiz BK, BKB tem muito ruim pra Terran. O melhor item ruim naquela história. Você não pode misturar minhas magias? O melhor item ruim naquela história. Eu não posso lembrar que eu tenho um grande lembrouro de tudo. O melhor item ruim na verdade. O grande mistério. Eu não vou ver que eu tenha me lembrouro. Cara, deixa eu comer os bichos tanca, velho. Volta um pouquinho. O seu bicho tanca também. Vai santuário depois Posso pegar ou você pega? Não, pega aí É muito difícil eu morrer Eu pego o que? Olha essa porra aqui, velho Olha essa porra aqui Obrigado, mano Tomaram Olha essa porra, né velho Olha essa porra aqui Olha essa porra, né velho I proceed Concentração Os caras foram filhadão Agora eu mando meus bichos lá pra destruir Eu tô de edge, né velho Vou subir essa porra ali Deixa eu subir aqui, mano Se você me dá uma cor, velho Eu vou subir aqui Vem cá Vem cá, vem cá Purchase dodge no cara Vem cá Vem cá É velho, terror level 25 é quebrado pra caramba. Troquei de vida com o Sven três vezes na TF, velho. Eu vou entrar lá, mano, foda-se. Entra lá, entra lá, entra lá. Tiny pulou. Peguei essa aí, saiu o MVP, mano. Que dia, mano. Segura essa. Isso eu joguei, hein. Fogou, mano. Isso aí é o invulcar, mano. Isso aí foi duro. Isso aí é o invulcar. Dezoito barra dois, mano. Dezoito barra dois. Dezoito barra dois. Você tá louco. Foi louco. Nossa, é louco. Eu farmei muito. Esses são os melhores peruanos que eu já vi. É. Olha os caras me elogiando, mano. Eles me elogiando também. Da hora. Farmei mais que você, velho. Farmo, velho. Dezoito dois, mano. Dezoito dois. Eu fiquei com XP a pé embaixo de jungle, velho. Tive que partir pra jungle, senão eu não ia conseguir ficar na linha. Pô, mano. Dei trabalho, velho. Caralho. Pô, velho. Esses Deus aí perdeu mil de feio, velho. Você carregou, mano. Eu só fiz, tipo, o trabalho de HC, mano. Chegou late game e eu tava com os itens. Mas quem carregou você, velho. Pô, finalmente. Depois de tantas derrotas. Tantas. Ganhamos, filmamos. Porque tá no vídeo ainda. Deixa eu mostrar aqui o tanto de derrota que eu tinha aqui. Ah, velho. Meu Deus, olha isso. O Sven é muito ruim, velho. Nossa. Então fechei o vídeo. Пócento. Tem. Tem. Tem.